Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E esse é o Resumão da Semana. Antes da gente começar, você já está acostumado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não está inscrito. Se você já está inscrito, mas não tomou esse cuidado, clica aqui no sininho para você sempre receber as notificações quando sai vídeo novo e está sempre saindo, pelo menos tem saído uns dois por semana. E aí depois você curte ou discurte o vídeo de acordo com o que você achar da nossa opinião. E escreve aí nos comentários também o que você acha. Essa semana a gente resolveu fazer algo um pouco diferente, que era algo que a gente já tinha pensado em fazer, mas a gente não tinha conseguido. E a gente achou que essa semana daria para a gente testar, que é o Resumão da Semana. O que é o Resumão da Semana? A gente pegou notícias aleatórias de vários nichos, de várias áreas, para discutir, para debater com vocês. E claro, sempre contando com a participação de vocês nos comentários, o que vocês acharam. E é isso, a gente vai pegar então os 5 notícias da semana e vamos dar o nosso comentário, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente achou desse acontecimento. Bom, o primeiro de todos, ele é dos filmes do Homem-Aranha, né? Que o Kevin Feige, é Feige, né? Feige. Feige. Ele não vai mais produzir os filmes do Homem-Aranha na Sony. O que que aconteceu? O que que aconteceu? A cara da Ana de... Meu Deus! O que que aconteceu? Quem tem os direitos da utilização da imagem do Homem-Aranha no cinema é a Sony. Esse é um dos personagens que a Marvel ainda não conseguiu ter a posse totalmente. Essa é a época que a Marvel estava pobrinha e só vendendo o que ela tinha. Isso. E aí, o que ela conseguiu fazer com a Sony foi costurar um acordo para ele poder produzir os filmes do Homem-Aranha. Então, ele continuava sendo da Sony, mas aí ele participava dos filmes do MCU, e aí a Marvel produzia os filmes do Homem-Aranha, né? O Kevin Feige, pra quem não sabe, ele é o manda-chuva da Marvel Studios no cinema. É ele que manda e desmanda. É ele que diz o que que vai acontecer e o que que não vai acontecer. É ele que... Claro, ele sozinho, mas ele é uma das principais pessoas que dita como o filme tem que ser por causa do que que vai acontecer no universo compartilhado. E aí ele informou essa semana que ele não vai mais produzir, porque, na verdade, a Disney e a Sony não conseguiam entrar num acordo da renovação do contrato da participação do Homem-Aranha. Grana, só isso. Sim, é basicamente din-din. Porque o que que acontece? No primeiro acordo, a Disney recebe apenas 5% dos lucros obtidos com a bilheteria do filme, enquanto a Sony recebia os outros 95%. E aí a Disney resolveu sentar pra debater, resolveu sentar pra discutir. Só que a Sony, não, só que a Disney também, eu tentando que possa ter sido um movimento pra negociação, ela pediu pra dividir 50 a 50. Aí você sai de 5 pra 50, o cara recebia 95, tu quer que ele receba 50? O problema aqui, quem fica com os dividendos, tem mais custos? Tem uma divisão aí de custos. Aí depende da divisão de custos, 50 a 50 não, mas você já botou ruim não. Eu acho mais o seguinte, o problema que eu aprendi com essa notícia, com essa história toda da Marvel, é que assim, não faça muita coisa no desespero. Ou aconselhe-se como um bom advogado, um bom grupo de amigos, porque desespero é fácil o conselheiro, acho que eles estavam desesperados pra aceitar a porca, eles dão uma porca nesse. Sim, a Marvel tava falindo quando a gente pegava essa agenda. E aí acharam que, ah, 5% é melhor que nada. Então vamos fazer este grande negócio. E assim, putz. Ah não, nesses 5% aí, já não foi desespero não, ele foi o mais cor. Não foi burrice mesmo, tá? É, acho que eles pensaram, a gente bota 5% agora só pra poder encaixar, mas lá na frente a gente... Ah não, não, se não rola não, foi burrice mesmo, eu peço um acordo, me chame Sony, me chame Disney pra conversar sobre os nossos novos acordos que vocês fizerem, porque isso aí foi péssimo. Há quem diga que a Sony vazou pra tentar forçar a Disney a negociar, né, dar o burburinho 1-1, mesmo a forçar a Disney a negociar por um valor menor. Mas vamos ver, de qualquer forma, o Homem-Aranha é o Tom Holland, então mesmo que a Sony produza novos filmes do Homem-Aranha, quem vai participar, quem vai fazer o Homem-Aranha é o Tom Holland, e aí ele mesmo já se manifestou, mesmo que indiretamente dizendo que ia ficar na Marvel, no MCU, o Gavião Arqueiro, o Jeremy Renner também já falou, a gente já falou pra Sony devolver o Homem-Aranha pra MCU. Enfim, gente, ó, vai lá ainda mais uma, mais umas historinhas aí. O próximo... Resumo da novela Lens. Desespero e peço pra conselheira. Próxima história é Caso de Flor de Lis tinha traição, troca de casais e relacionamento entre irmãos revelam depoimento. Aí você dá um filme. Isso aí, meu filho. Explica aí a história do caso de Flor de Lis. Isso aí, a Flor de Lis, ela é uma pastora e deputada aqui do Rio de Janeiro, e ela tinha, assim, todo um apostolado em cima da família, claro, como muitas igrejas neopedocostais, né? Ela e o marido adotaram um monte de... Ela e o marido, então, tinham um trabalho e adotavam crianças. Na verdade, ela antes dele, eu acho que ela já tinha essa coisa. Porque, se não me engano, ela foi até a mulher que adotou as crianças lá da Candelária, o sobrevivente da Candelária. Então, ela começou nesse sentido e daqui a pouco chegou a 50 crianças na casa. 50 crianças... Não, exatamente crianças, porque a gente fala adotar, a gente pensa criança, né? Mas ela adotava para jovens de qualquer idade. Adolescente, para adolescente. Então, no menor de 18 anos, ela adotava, que eu acho que também é bem interessante, porque muitas crianças nessa faixa etária encontram dificuldades de encontrar uma família para querer adotá-los. Quem quer adotar uma criança já formada de 14 anos é difícil achar essa pessoa realmente. É um dos maiores dramas, inclusive, do processo de adoção no mundo. E, ao mesmo tempo, é muito difícil de você adaptar um adolescente dentro de uma família já constituída, em relação a várias coisas, os costumes, a ritmo, as hábitos daquele jovem. E aí ela adotou. E o marido dela foi assassinado há uns meses atrás. E foi um escândalo porque eles estavam chegando em casa e a casa deles é muito grande, moram 50 pessoas parecem mais dentro daquela casa, entre crianças, jovens, adultos, entre netos, já tem outras gerações morando lá. E aí morreu, mataram o cara num tiro, num assalto, aparentemente foi um assalto. E depois, logo, dias depois, dois dias depois eu já tinha descoberto que havia envolvimento de filhos biológicos dela e adotivos. E agora, a polícia investigando começa a puxar o filho da meada, né? Uma das filhas resolveu contar a história toda e descobriu-se que era... Era o Velho Testamento. Era o Velho Testamento, que era filhos tendo caso com filhos, biológicos com adotivos adotivos entre si, biológicos entre biológicos, não, graças a Deus. Mas também, alguns filhos tiveram caso com o pai, filha adotivos com o pai adotivo. Há quem diga que, na verdade, foi a Flor... Num dos apoimentos, um dos filhos teria dito que foi a Flor de Lis, que armou para o filho matar o pai. De qualquer forma, parece que esse homem era violento, ele não era uma pessoa muito agradável, esse pai. E ele tinha um relacionamento abusivo com os filhos, com a Flor de Lis, enfim, uma confusão do caramba. só que ela vem de uma história de amor, né? Inclusive, parece que ela tinha uma palestra dizendo que se você venha entregar o seu marido, leve o seu marido a Jesus ou a Deus, a conhecer a Deus, ele virou até uma piadinha. Eu estava pensando se eu deveria fazer essa piadinha ou não. Ele virou até um meme, um meme na internet, que ela tinha realmente uma fala dessa na internet, de você, mulher, levar o seu marido a conhecer a Deus, conhecer a Jesus. E, cara, assim, é incrível. Você lê, é difícil entender tanta trama, tanta pessoa, tipo, quase, tu pega os personagens de Game of Thrones, assim, aquela coisa, gente pra caramba, né? E, e, assim, tipo, Senhor dos Anéis também, que também é muita gente. E aí você junta tudo isso aí. Harry Potter? Não, porque não tem mágica. Só tem muita gente. Mas tem elfo? Não. Tem dragão? Não, porque é de Jesus. Então tem Harry Potter também, mas não tem elfo, não tem dragão. Vai adicionar o que é que tem Harry Potter porque não tem magia? Não tem magia. Estou sabendo aí que não tem magia nessa parada, não. E aí, no final das contas, é uma coisa de louco, ninguém entendeu direito o que está acontecendo, mas o pessoal ficou muito chocado de saber que havia essa troca de casais. Aí, gente, fica calmo, né? Essa troca de casais, tipo assim, todo mundo junto, não. De repente, o cara ficava com uma, aí depois separava, ficava com outra. Enfim, a gente acredita que era uma coisa parada com o comentário. Enfim, tinha gente que não era pra estar se pegando que estava se pegando na história. Não, e também todo mundo pensava assim, pô, uma família super cristã que vendia a maior marketing de amor, assim, é Deus, é todo mundo organizadinho. É uma parada organizadinha assim, não, é uma parada bem comum, bem assim, família... Bem comum, não. Tradicional brasileira. Bem diferente do comum, na verdade. tem muita família que as pessoas se pegam aí que é esquisito pra caramba, isso aí... Não o primeiro grau, né? no segundo grau. No segundo grau tem muita gente que pega primo com primo, Próximo comentário sobre Matrix. Então, Matrix faz aniversário, né? É, 20 anos. Passou rápido, né? 20 anos, É que eu leia. Envelheceu, né? E não envelheceu, né? É o que eu quero debater. Matrix 4 oficializado e Ken Reeves e Carrie Ann Moss também confirmaram que não é a sua participação no Matrix 4. Então, é aquela coisa que eu comentei no outro vídeo, só que de maneira diferente, né? São coisas que eu meio que acham assim, pra que mexer no Matrix? O primeiro Matrix, eu lembro que realmente assim, foi um burburinho. O primeiro Matrix teve jogo, teve série de desenho, teve um monte de coisa, tinha livro, seu nome, quando tentou me explicar a Matrix. eu lembro que eu não assisti no cinema, mas um colega, Cold, lembra do Cold? Foi tentar explicar pra mim, ele falou, é uma parada muito doida, porque o mundo real não é o mundo real, ele tem as máquinas, os humanos ficam com os tombos, assim, muito doido, muito doido. E o primeiro filme realmente assim, é muito bom, é maneiro, ele revolucionou, tinha aquelas, aquela de bullet, não sei que lá, que tudo em câmera lenta, o Neil desviando das balas, tudo isso. As cenas de luta foram icônicas, até hoje são repetidas, meio que quase plagiadas, né? São referenciadas, sempre que pode. O segundo fez muito sucesso, fez muito dinheiro, mas a história já não estava se desenvolvendo tanto. Ele deixou de ser tão filosófico quanto o primeiro, pra passar mesmo pra pancadaria. Tanto é que o grande Tchan do segundo, é como você tem o Neil lutando contra não sei quantos agentes Smith ao mesmo tempo. Lembra dessa cena? Que eles estão no meio de um pátio, que começa a brotar agentes Smith e tudo contra a canta? É, eu já não curto tanto o pancadaria, já muito é uma cena que eu passo. O terceiro, também não fez tanto sucesso assim. Ele até fecha de maneira honesta, se você quiser pensar assim, a trilogia, mas eu lembro que na época se criticou muito a cena final, a luta final do Neil com o agente Smith. Aí eu pensei assim, tá, beleza, fechou. E aí resolveram fazer um novo filme do Matrix, tá fazendo 20 anos agora e aí foi anunciado. E aí não só isso, é a Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss no filme. Vale lembrar que os dois morrem na primeira trilogia. Isso aí se resolve o fato de você estar na Matrix, né? Isso é uma coisa que... Mas aí que tá, se eles vão estar na Matrix, como que ele vai poder ser humano? Ah, calcular o que é isso? Então, tem gente que tá dizendo, por exemplo, eu li assim rápido num site dando a teoria de que na verdade o Neil poderia ser um vilão agora. Eu já vi gente trazendo a teoria de que na verdade o que se achava que era a liberdade, o que era o real, era outra Matrix. Então que haveria uma Matrix dentro da Matrix pra continuar enganando os humanos. Assim, eu acho que o primeiro filme ele fez tão sucesso porque ele tinha um equilíbrio assim perfeito de vários componentes ali acontecendo, né? E aí realmente você pensar o componente mais diferencial dali era realmente a forma como foram gravadas as cenas de luta, né? De vários aspectos. Isso, aí a pessoa acha que de repente a fórmula é essa do sucesso então vão botar o povo pra apanhar na câmera lenta e aí vão botar efeito na luta e esquece de toda a parte filosófica da história de construir um enredo de construir uma história e que realmente prenda as pessoas e que tenha algo a mais e sensacional que seja também as cenas de luta. Então eu acho que isso que de todos eles se desequilibrou. Eu tenho assim um problema às vezes filmes comemorativos porque eu acho que esse filme é muito mais um filme comemorativo do que continuação porque eu acho que não é uma continuação exatamente da história não. O que se tivesse que fazer já tinha sido feito já, já tem 20 anos a trilogia. E eu acho que trilogia é uma palavra boa. Trilogia, fechou. mas quando se lança filme comemorativo de aniversário ou vai ser muito bom ou é uma bosta. Então eu estou nessa expectativa aí não estou no meio termo não. Vai ser uma bosta vai ser muito bom que geralmente é o que acontece com todo filme comemorativo de dado. O Erico Borgo falou que ele entrevistou uma vez da Zotchowski na época um já tinha a sua mudança porque os dois são transexuais os dois irmãos a Lana já tinha feito se eu não me engano e ela a diretora que vai voltar ainda tem isso um dos diretores é um dos diretores da primeira trilogia e aí ele conta que ela disse que eles sentiam falta porque ainda tinha muita coisa que eles achavam que eles podiam ter contado nos primeiros filmes que eles não conseguiram e que uma coisa que ela lamentava é que as pessoas tinham acabado contando coisas do filme que não era o que eles queriam que as pessoas comprassem eles entendiam que muitos debates que eles tentavam que eles tentaram propor dentro da história acabou se perdendo e o povo se pegou muito na estética o povo se pegou muito no visual e o debate mesmo que eles estavam tentando propor no filme acabou não rolando mas isso também eu entendo que você assim o primeiro realmente tem muita coisa filosófica os outros daqui a pouco vai reclamar de que eu estou na hora do sino toda hora mas eu estou muito 100% não gente bom o próximo assunto agora passageiros são feitos reféns durante o sequestro eu acho que essa notícia é mais importante assim por um motivo maior mas isso foi uma situação complicada que a gente viveu aqui no Rio de Janeiro essa semana o Rio de Janeiro já tem uma história de tragédia com isso a gente é bem marcado foi feito até um filme que é o 174 inclusive eu peguei esse ônibus durante uma época da minha vida pouco antes do sequestro eu tinha parado de andar isso nos dois meses eu tinha parado de fazer o estinerário eu fazia esse estinerário para ir na psicóloga e aí para mim foi extremamente marcante porque tipo eu tinha parado de ir no psicólogo há pouco tempo e tu vê o ônibus que tu pega no estinerário que tu faz toda aquela desgraça que aconteceu e aí de novo acontece um sequestro no Rio de Janeiro e foi uma coisa muito bizarra por tudo pelo tudo desenrolar eu achei também foi bizarro como as pessoas no Rio se comportaram eu acho que o Carioca fez fez piada da parada que o Carioca tem a maneira de fazer piada de tudo o Carioca brasileiro como um todo mas o Carioca em especial e aí foi vender coxinha foi jogar bola e tipo assim estava acontecendo um sequestro 37 pessoas estavam ali tendo a sua vida em risco isso no mínimo que a gente podia pensar numa desgraça maior e mais pessoas estarem tendo a sua vida em risco e muita gente brincando teve várias fotos disso de pessoas brincando jogando bola jogando tentando passar o tempo e não percebendo como se não estivesse percebendo a gravidade da situação e de que principalmente o comportamento adequado não era isso e aí para culminar tudo isso a gente tem um comportamento menos adequado dentro do nosso governador a gente vai questionar a questão policial porque a questão policial é uma questão legal e a lei foi comprida era o que ele tinha para fazer ali isso não entra no debate não vou questionar assim porque não é questionar uma coisa que foi feita dentro da lei conforme a lei e que obteve sucesso que foi salvar as pessoas e a vida das pessoas foi salva mas nem é uma questão de uma lei que precisa ser debatida ou modificada infelizmente aquele é o procedimento padrão não é só um procedimento legal você tem na lei a previsão de o que fazer quando esse tipo de coisa acontece nem sempre que está na lei é 100% por exemplo a escravidão era legal a única coisa que eu estou falando é nesse caso nem é aquela questão assim não está dentro da lei então volta a lei é perfeita tem o que dizer sobre a lei agora não dá para o governador do estado que desde que entrou a única coisa que ele tem feito realmente é incentivar uma política bélica dentro do estado descer comemorando e aí o mais bizarro é que com todo mundo que tem um pouco de noção também das coisas que você conversa todo mundo fala a mesma coisa ele desceu parecia que tinha ganhado a copa do mundo e assim os policiais mesmo na hora do que aconteceu ninguém comemorou porque eles são treinados para isso o policial entende o que ele está fazendo a gravidade a seriedade e o momento difícil que é para ele para todos os policiais que estão ali que também estão com a sua vida em risco a gente não sabe exatamente o que a pessoa que está se repostando pode vir a fazer eles estão ali para preservar a vida dos reféns e se for possível prender o cara no caso não foi possível prender isso é uma coisa muito séria isso é uma coisa que o policial ele o trabalho do policial do policial não é abater vidas é salvar vidas o policial ele está aqui para servir a comunidade e ajudar o cidadão nos momentos mais difíceis dele acho que outro grupo que faz isso é o bombeiro então o policial não é um assassino um serial killer não é isso ser policial não é isso mas o Witzel que é o nosso governador ele pensa que policial é isso que está aí para matar as pessoas ao contrário o policial está para investigar para prender para fazer o que é certo para punir o crime mas não é não é essa a ideia tanto que o policial quando mata nenhum policial sai por aí batendo palma agredindo dá um soquinho lá mas ele que é uma pessoa completamente desmiolada é destemperada desce fazendo isso e o que é mais incrível para muitas pessoas que não conhecem a área do direito para quem convive na área do direito sabe que o povo é assim mesmo é um juiz é um juiz que passou longos anos da sua vida julgando processos julgando pessoas mas a pessoa totalmente desequilibrada mentalmente mas assim saibam aqueles que não vivem dentro do direito ou nunca viveram no direito que eles são assim mesmo eu vi que são um retrato bem próximo de muitos juízes que nós estamos no Brasil infelizmente depois ele ainda tentou dizer não estava vibrando pela morte eu estava vibrando pela resolução da situação só que é só você acompanhar de novo como tem sido o governo dele a posição dele de dar tiro falou que ia ficar dando tiro na cabecinha a necessidade dele de sempre estar posando com a arma e depois a necessidade dele não sei se nesse caso não foi necessidade mas assim a falta de tato de sensibilidade fala não a família dele veio conversar comigo o pai pediu desculpa por alguma coisa que tenha feito na criação dele pra que ficar dizendo isso a família já está ali lamentando a situação o filho morreu se descobriu depois que o filho era um cara que tinha problemas psicológicos ele não era um doente mental mas ele tinha problemas que estavam afetando a vida dele e aí ficaram querendo dizer que a família pediu desculpa pela criação como se todo mundo que tem um problema na vida ou comete um crime é porque tem um problema na criação enfim quem quiser compra a história dele mas assim eu entendo perfeitamente que ele como governador também passou por uma situação de muita tensão logo nos primeiros meses do governo dele ele já vivia de novo reviver um drama que já aconteceu em outros governos e graças a Deus os reféns foram salvos nesse ponto ele podia como governador está extremamente feliz mas novamente o desequilíbrio dele só se demonstra pelo excesso pelo exagero ele podia simplesmente dizer olha estou muito satisfeito muito feliz parabenizar a polícia abraçar os reféns e dizer estou muito feliz porque vocês estão bem mas a história dele a forma como ele se comporta e o comportamento naquele dia deixa bem claro que a comemoração foi pela extinção da vida humana de um rapaz desequilibrado transtornado mas um rapaz que não tem ficha na polícia nunca praticou nenhum crime mas que num dia louco surtado resolveu sequestrar um ônibus e colocar a vida de 37 pessoas em perigo sem dúvida nenhuma ele também se colocou no perigo acho que muito mais ele foi com uma tentativa de suicídio maluca onde ele vai se matar e matar outras pessoas junto com ele do que exatamente qualquer ato criminoso além disso que eu estou falando é o não entendimento do cargo é o não entendimento do cargo que ocorre da falta da liturgia isso é muito comum no nosso país os nossos líderes hoje não entendem o que é estar naquele cargo isso daí não é só político não isso daí é qualquer um as pessoas muitas vezes não entendem o que representa estar na posição que elas estão seja dentro do trabalho seja na política seja dentro de qualquer coisa as pessoas de um modo geral não entendem que quando elas ocupam um cargo elas simbolizam aquele cargo e falando sobre isso tem a nossa última notícia que é dia vira noite em São Paulo com frente fria e fumaça vinda de queimadas na região da Amazônia e aí queridão se tu acha que é mentira se tu acha que alguém meteu o photoshop na foto pra dizer descurpe o vídeo faz até a inscrição vai ser feliz entendeu você acha que a Nasa deturcou ou não subanalisar ou de uma forma fez um fake news também pode sair do canal beijo tchau vai ver sua vida tem outro canal pra você por aí o troço aconteceu queridão aconteceu aí fica ah mas foi o Bolsonaro que foi lá e tacou fogo não foi o Bolsonaro que foi lá e tacou fogo mas ele tá desde a campanha defendendo que se invada a terra de índio que se expanda a produção agrícola de maneira irresponsável e irregular ele colocou o ministro do meio ambiente é meio ambiente né o Salles o ministro do meio ambiente que é acusado de ter mudado documentos quando ele era fraudado é fraudado documentos da secretaria de meio ambiente de São Paulo no governo do Alck o cara só faz coisa que vai contra o meio ambiente reduziu tudo quanto é verba mas o problema é de ONG não, vamos botar as coisas na proporção porque eu acho que a gente tem que entender mais ou menos o que aconteceu e entender porque que as pessoas hoje estão atribuindo o que tá acontecendo também ao governo Bolsonaro é lógico que nada sempre aconteceu no nosso país isso é uma coisa da nossa cultura isso faz parte da nossa cultura desde que o Brasil foi colonizado na forma de você renovar o solo na forma de você limpar o solo de várias coisas para a questão agropecuária isso é uma realidade ponto mas desde o código florestal que foi uma construção feita com o pessoal da agropecuária com os políticos com os cientistas e chegou-se a um ponto comum denominador principalmente respeitando os tratados e leis internacionais com relação ao comércio exterior de agropecuária tanto que o Brasil ele consegue ser no mundo o maior produtor dos maiores produtores agrícolas e ao mesmo tempo o maior país que é na questão da sustentabilidade de preservação da sua área original né a gente tem 60% do nosso território original o que pra muitos é assim é incrível o que isso nos tornava diferente então entre comprar um produto do Brasil que preserva e comprar um produto do país que não preserva eles preferiam comprar do Brasil isso era um marketing pra nós isso era um ponto importante que tornava o nosso produto até mais caro você podia cobrar mais caro por esse produto porque esse produto era mais caro pra produzir porque ele preservava o planeta e isso no mundo todo cada vez mais vem crescendo dentro dos países e dentro das empresas nessa ideia de sustentabilidade e preservação do meio ambiente e a gente tinha um presidente que na contramão disso tudo inclusive falando até contra o agronegócio de grande proporção que resolveu votar nele também o contrário de tudo isso que é exatamente a questão de que não precisamos nos preocupar com os territórios indígenas não precisamos preservar nada não precisamos fazer nada disso inclusive contra órgãos como IBAMA como INCRA e como outros órgãos que são órgãos governamentais é importante dizer que eles não são ONGs isso são órgãos do governo que trabalham há dezenas de anos no nosso país e fazer um trabalho maravilhoso e muito financiado pelo dinheiro externo que vem a partir por exemplo de fundos como o fundo da Amazônia que não brota do nada que é tudo costurado politicamente que tem todo um bem estar da comunidade externa com o Brasil da política externa brasileira que sempre foi respeitada independente do governo que o Brasil tinha o Brasil sempre foi um país respeitado externamente porque sabia ser um país diplomático porque sabia se colocar diante do mundo e a gente pode debater em outro momento como que ele se colocava numa posição mais de vanguarda numa posição mais retraída mas sempre foi respeitado inclusive assim nós temos um potencial tecnológico na agrícola é assim de vanguarda no mundo nós inclusive temos toda uma tecnologia uma ciência voltada para o agronegócio com dinheiro público e dinheiro privado e com pesquisa das universidades principalmente em convênio que fazem com que a nossa tecnologia seja uma das agronegócio seja um dos que mais rentáveis embora a gente não tenha uma renda de plantio tão grande no nosso país em comparação ao nosso território a nossa agricultura ela consegue ser colheitas muito grandes mais do que outros países devido a tecnologias de empresas como a Embrapa e aí nesse meio tempo o que aconteceu quando você tem uma legislação e você tem toda uma questão regulamentar e órgãos fiscalizadores e eles tem um presidente que entra em briga com a legislação com os órgãos fiscalizadores e diz que ninguém vai mais pagar a multa que ele vai legalizar e principalmente é que ele vai dizer o seguinte aquele que invadiu terra indígena vai receber sua terra é isso que as pessoas não estão comentando aquele que invadiu terra do governo ou seja ou terra de preservação governamental vai ser regularizado então o que eles começaram a fazer agora queimar para invadir queimar para afastar os índios começaram a sair por quê? para o cara que pegou o pedaço dele ou expandir a terra dele e depois chegar lá e falar eu quero regulamentar meu pedaço então o problema todo é que tudo isso que está acontecendo foi incentivado pelas falas do presidente a gente tem que entender pela política pela política mas principalmente pela fala dele ele fala muito mais do que faz ele não mudou o código ambiental ele não mudou a legislação ele sim mandou cancelar algumas multas mandou fazer algumas coisas enfraqueceu o INCRA enfraqueceu a Embrapa enfraqueceu uma série de órgãos que faziam trabalho de fiscalização a Embrapa também? a Embrapa faz fiscalização não também fazia não, ela fazia a Embrapa era da pesquisa de desenvolvimento de pesquisa sim, mas aqueles que entram para pesquisa se você não tiver nos modos você sai da pesquisa ah sim e aí ele flexibilizou tudo e diminuiu a grana de todo mundo não, gente, assim o INCRA vem mostrando desde o início do ano que o desmatamento está aumentando o INCRA o INCRA o INCRA ele só faz medições sim o INCRA faz pesquisa que é um método de pesquisa usado no mundo todo que não foi o INCRA que simplesmente falou oh, vou usar esse método aqui e aí eu até quero falar eu até entendo a fala do presidente mas eu sei que ele não falou por esse motivo ele dizia assim não, eu deveria com o presidente ser o primeiro a ser avisado não que depois ele não fosse informado assim, presidente eu sou o presidente do INCRA eu estou com um dado aqui muito importante que eu queria que o senhor visse antes do senhor saber pela mídia saber por mim esse dado alarmante do que está acontecendo aqui no nosso meio ambiente e aí ele fala presidente mas depois não sofreu nenhum tipo de sanção nenhum tipo de represária de levar para a imprensa que é o trabalho do INCRA mas acontece como não é esse diálogo do governo com a ciência com os órgãos técnicos os órgãos técnicos também não se sentem à vontade para falar não há conversa não há comunicação nesse governo então realmente o presidente do INCRA não comunicou o presidente nem ao chefe a pesquisa antes porque também não era um hábito de se fazer isso não é uma obrigação não é o procedimento padrão mas se até eu entendo o que você fala que poderia falar antes mas não é o procedimento padrão e não é também assim esse tipo de governo não é um governo de diálogo se fosse um governo de diálogo antes podia até existir não é um governo de informação não é é um governo contra a ciência não é um governo que fica o tempo todo querendo desmentir a ciência o próprio presidente e o próprio ministro do meio ambiente quando saem os dados do INCRA falam que era mentira então assim tudo isso que está acontecendo nessa repercussão no exterior eu acho que também é assim é muito mais um somatório de todas as notícias que eles estão recebendo porque assim não pense que o INPE é o órgão que é respeitado só no Brasil ele é um órgão que é respeitado no mundo ele fornece dados sobre o Brasil que o mundo inteiro usa para tomar as suas decisões com respeito também ao agronegócio né então assim essas informações que a gente tem e a nossa ciência ela é valorizada no mundo é o brasileiro que não valoriza o trabalho do seu próprio brasileiro a nossa ciência em todas as áreas da engenharia a biologia a questão ambiental nós sempre tivemos um grande prestígio apesar do pouco investimento que sempre existiu no país que a falta de investimento não é uma felicidade que a gente está tendo agora já existia antes é que agora foi uma desgraça agora meteu-se a corda no pescoço e puxou só meteu a corda no pescoço e puxou para acabar com a ciência e assim nós dois também não temos a ilusão de que o mundo todo só quer o bem da Amazônia e que não queira explorar né a gente não tem a ilusão de que os franceses só querem salvar o mundo mas peraí deixa eu falar uma coisa aqui porque o nosso presidente falou que o objetivo de colocar o filho dele na embaixada é exatamente para que os Estados Unidos ele viesse junto com a embaixada brasileira a explorar os minérios e as casas da Amazônia então na verdade o objetivo dele não é também salvar a Amazônia para o americano explorar foi palavras dele não estou inventando depois eu estava botando aqui o link de repente dessa reportagem porque ele fala que ele colocou o filho dele exatamente para depois juntar-se com os Estados Unidos e explorar a Amazônia e eu acho que vai ser muito parecido com o contrato que a Marvel fez com a Sony a única coisa que eu queria dizer é que assim a gente não tem ilusão de que os franceses só querem o bem do mundo os alemães só querem o bem do mundo não vou nem entrar no debate de ah, por que não gastam dinheiro lá eles gastam dinheiro lá também a Alemanha é o país que mais reflorestou a Europa nos últimos 100 anos ah, que a Noruega é isso ainda usa vídeo falso da Noruega a gente sabe que todo mundo tem interesse na exploração da Amazônia só que se você não toma conta só dá mais corda criatura para que eles vão dizer tá vendo não sabe tomar conta isso começa a pressão internacional o que é isso então quer defender a Amazônia defenda dá até mais motivo do povo queira tomar para ele e outro ponto que eu acho importante a gente salientar é que eu achei interessante que assim enquanto se discutia se estava acontecendo uma queimada vem a natureza a natureza filha da mãe chama isso como você quiser a natureza Deus o que for e faz com que os ventos e a gente perceba isso que é uma coisa interessante até quando eu falo de meio ambiente os anos eu falo sobre isso foi percebido por exemplo através dos ventos que Chernobyl tinha acontecido o que aconteceu quando o vento chegou no antipérito da Europa e aquela radioatividade começou a aparecer mas de onde que veio isso o que que está acontecendo e descobriu isso que vinha da Rússia com relação aos Estados Unidos eles tiveram um grande problema com relação a poluição que chegava das empresas deles que eles colocaram em outros países exatamente através dos ventos e aí isso já acontece o fenômeno mundial do vento nas suas correntes trazerem partículas de poluição e aí para calar a boca geral acontece a noite em São Paulo que é exatamente 2 da tarde chegou a noite e a chuva muitos paulistas fotografaram isso em copinhos em garrafas a cor da chuva ficou preta e aí depois se fez a análise dessas partículas e se determinou que era exatamente da queimada proveniente não só do Brasil como também está acontecendo na Colômbia verdade seja dita nós estamos realmente numa época de secas o problema que está acontecendo além da questão da seca queimadas realmente criminosas por incentivo dessa questão do governo que está falando não queima mesmo e destrói mesmo que depois ainda vou legalizar a terra para você e isso perdeu sua proporção está sendo muito maior do que o passado talvez não esteja mas a forma como o nosso governo também noticiou falou e respondeu ao evento também fez com que o mundo se alertasse porque ao invés de ele dizer não vamos resolver vamos apagar vamos investigar já estamos lá não, não tem ninguém lá não tem nada acontecendo lá ainda aí ele diz na entrevista no pronunciamento ontem que o estado que quiser ele manda lá o exército eu já estava montando uma GLO e até então nada está acontecendo efetivamente é isso que assusta o mundo é nada está acontecendo as respostas desse governo são muito lentas quando diz respeito a soluções de problemas reais e grandes do nosso país a planos a organização a questões de ciência e a organização de trabalho para a solução de problemas esse governo vem demonstrando já há algum tempo que ele tem uma grande dificuldade em solucionar problemas nacionais eles pegam problemas pontuais e que importam a pequenos grupos de pessoas e transformam isso num problema nacional numa grande fala anuncia e vira uma grande palhaçada todo mundo fica discutindo na internet numa grande cortina de farmácia e as questões sérias de base do nosso país que é a questão realmente da economia da geração de emprego da reestruturação do governo de leis que precisam ser feitas de uma toda não está sendo feita a gente já está indo para o nono mês de governo e a gente continua a gente está pior do que estava antes mais desestruturado porque ao invés de você tentar trabalhar com o que já existia você desconstrói e destrói mas ele também falou que ia fazer isso você desconstrói destrói ele não vinha para construir ele vinha muito mais para destruir e depois quem sabe quando der se der tempo se vai construir alguma coisa e aí a gente não tem tempo para isso não foi para isso que ele foi eleito não foi isso que o brasileiro pensou mas o problema é que novamente ninguém ouviu o plano de governo dele porque ele não falou sobre o plano de governo dele ele não participou de nenhum debate ele fez algumas meia dúzia de entrevistas que foram totalmente manipuladas ao favor dele e que na verdade não se foi perguntado não se foi discutido não se foi trabalhado nenhuma questão séria do nosso país e quando saiu um absurdo era ah não na hora que ele assumir não vai ser isso não e na hora que ele assumir quando o Paulo Guedes ia para um programa de televisão para falar porque o Paulo Guedes tinha um programa tem um plano não concordo não mas o Paulo Guedes tem e quando o Paulo Guedes ia falar do programa dele do plano dele como não era um plano que agradava ao Bolsonaro e ao leitor ele falava não Paulo Guedes cala a boca então o Paulo Guedes foi proibido depois que ele foi a Globo Nunes a qualquer outra manifestação pública e não falou mais e ao mesmo tempo se autorizou de certa forma ao Morão falar um monte de asneira durante o processo eleitoral e no início do governo aí Morão ficou fazendo estrelinha ficou todo discutindo o Morão e se esqueceu de discutir outras coisas e infelizmente assim existem algumas reportagens que falam sobre as dez maneiras de manipulação são os dez jogos de manipulação de massa que vários governos principalmente governos fascistas e nazistas usaram para manipular e uma das principais é exatamente você jogar com informação desinformação e brincar com isso você está brincando com essa questão de informação e desinformação e aí você vai manipulando a opinião pública com relação a essas questões que você vai jogando utilizando sempre em cortinas de fumaça isso eles parece que leram o Goethe lá é Goethe não tem um Goethe o Gibler não é o Goebbler que é o assessor não é Goethe não Goethe é o autor o autor que escreveu Fausto verdade adoro Goebbels Goebbels é o Goebbels que era o braço direito era o chefe da propaganda nazista e que escreveu uma série de livros bem interessantes sobre essas questões de publicidade e como manipular massas já tem um tempo que a galera vem pedindo para a gente tocar em assuntos mais polêmicos não tem evitado a gente tem tentado evitar a gente conseguiu evitar durante um ano praticamente é mas aí também eu acho que hoje é florida é chegou um ponto que não dá mais principalmente porque a gente veio para verdades irrefutáveis e eu acho que principalmente essa chuva que aconteceu em São Paulo é uma verdade irrefutável eu não estou dizendo assim que foi culpa do Bolsonaro o Bolsonaro não foi lá na culpa da questão porque você tem que pensar na questão jurídica existem vários tipos de culpa e quando você vai pensar na questão de culpa é muito complexo ele realmente não foi a pessoa que foi lá acender o fósforo não foi mas ele foi o cara que colocou na cabeça do cara dono do fósforo e que estava lá perto da terra o seguinte faz que não tem problema nós estamos aqui contigo nós estamos com você e aí nesse ponto ele é o cara que está por trás na questão mental e de incentivar por isso que quando a gente fala de suicídio a gente também culpabiliza e processa a pessoa que instiga de alguma forma incentiva o suicídio então nesse caso o Bolsonaro é de uma forma responsável pelas queimadas porque ele é um incentivador um instigador desse tipo de política desse tipo de cultura no meio agropecuário que não é mais o meio moderno e de grandes empresas e de empresas importantes no mundo que trabalham com agronegócio é isso é isso aí vê aí o que você achou se você gostou se você concordou ou não escreve nos comentários tentem ser polidas e clica no sininho se inscreve se você não está inscrito até o próximo valeu tchau tchau